Jovem Pan Sustentável, com Patrícia Costa. Bom dia, Patrícia Costa. Boa sexta-feira. Bom dia pra você também. Bom dia a todos. Bom, a partir de janeiro do ano que vem, todas as companhias aéreas que emitem mais de 10 mil toneladas de CO2 por ano em voos internacionais vão ter de compensar essas emissões. A grande dúvida é, as companhias brasileiras também vão aderir a esse programa, Patrícia? Olha, segundo a ANAC, elas vão ter que aderir porque senão paga multa, viu? Ela aprovou essa resolução e as empresas terão que compensar no período de 2024 a 2035 as emissões geradas da aviação internacional, que ultrapassem 85% dos valores registrados em 2019, sem comprometer aí o crescimento do setor. Do ponto de vista ambiental, a compensação de emissões ajuda a diminuir o impacto dos voos no clima. Olha, a aviação, Olívia, é um dos setores que mais contribuem para a emissão de gases de efeito estufa. Com essa nova regra, as companhias aéreas terão que adotar práticas mais sustentáveis, como o uso de biocombustíveis e a implementação de tecnologias mais limpas. As empresas que investirem em sustentabilidade podem ganhar vantagem competitiva, viu? A demanda por voos mais verdes está crescendo e as companhias que se adequarem às novas regras poderão atrair mais clientes conscientes. Além disso, a ANAC, como eu disse, estabeleceu que as companhias precisam manter registros detalhados das emissões e compensações, o que exige um planejamento rigoroso e pode evitar multas pesadas que podem chegar a 120 mil reais. Além de um custo adicional de 50 reais por tonelada de CO2 não compensada. Olha, nos países que participam desse acordo, essa compensação já começa em janeiro do ano que vem. Mas as rotas que envolvem o Brasil só passam a ser contabilizadas a partir de 2027. É um passo importante aí não só para a aviação, mas para todas as indústrias que buscam reduzir o impacto ambiental e se alinhar aí às demandas do mundo por práticas mais sustentáveis e mais verdes. Exatamente, obrigada. Mais um ponto para a sustentabilidade. Ponto, ponto para todos nós. Obrigada. Um bom fim de semana. Tchau, tchau. Rede Jovem Pan News.